Os comerciantes do Rio voltaram a servir em mesas nas ruas no sábado, contrariando as determinações da prefeitura. É que o governador Wilson Witzel flexibilizou na noite de sexta as medidas de confinamento que evitam a propagação do novo coronavírus. Uma decisão que gerou controvérsia também entre a população. A covid é uma coisa terrível. Muita gente morreu, mas eu acho que já houve contaminação suficiente para a curva virar, então está na hora de abrir tudo. Cara, no momento seria bom assim para reabrir porque tem muita gente sem trabalhar, muita gente que está em casa sem poder pagar aluguel, água, luz. Tem muita gente que tem criança em casa e não está recebendo nada de trabalho e nada do governo. E aí como é que vai pagar essas contas? Mas tem quem veja com cautela o decreto do governo do estado que também prevê a reabertura parcial de centros comerciais e autoriza algumas atividades esportivas. Eu acho que a reabertura tem que começar a acontecer de uma forma devagar, gradual, principalmente com essas áreas de lazer, onde a gente consegue manter distanciamento. Restaurante é um negócio complicado porque existe um certo confinamento com ar-condicionado, cadeiras muito próximas. Se você criar regras bem estruturadas, a gente consegue fazer de uma forma mais responsável. Está um pouco cedo para abrir isso tudo. A gente está aí com uma doença muito grave. Eu acho que é precipitado abrir as coisas tudo de uma vez só. Acho que tem que ser pensado um pouco. O Rio tem mais de 6.400 mortes e 63 mil contágios oficializados. É o segundo estado com maior número de vítimas da pandemia no Brasil. O governo justificou a decisão argumentando indicadores sanitários como o número de internações por síndrome respiratória aguda grave, os diagnósticos confirmados e a taxa de incidência de casos.